O que você quer essa? Não dá nada, a gente melhor, daqui a pouco a gente volta ativa normalmente. Olá, posso te ajudar? Oh, obrigado. Sim, meu nome é Grace Pint Smedley. O que é que eu vou? Caralho, como é que eu vou? O que é que eu vou? Como é que eu vou dar, gente? O que 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 é que eu vou dar, gente? Que eu vou dar, gente. Eu vou dar, gente. Vamos lá. Você vai dar, gente. Eu vou dar, gente. O que é que eu vou dar, gente? O que é que eu faço aqui? O que é que eu vou dar, gente? Ixi, eu tinha que ir lá embaixo? Ih, eu vou morrer... E aí, vamos lá embaixo. Meu deus, como é que eu faço para sair daí? O cara morreu ali, que eu não estou vendo mais ele. Ele morreu? Não volta, ele não volta, gente. Não sei, era para eu descer a câmera? Não sei, gente. Eu estou confuso. Eu vou trocar de um lugar, gente. Não vou ficar ali não. Eu vou para lá, né, gente? O bichinho entrou ali embaixo d'água e não sai mais? Bugou lá debaixo Tem que aprender a espelharmos também Caralho, por isso aqui Bom de você por vir Meu amigo, professor Figg, fala muito sobre você E sua responsabilidade Ele era vago em detalhes Mas mencionou que você está comprando um livro difícil de encontrar Eu me perguntava se você seria capaz de fazer um pouco de trabalho de detective em meu nome É claro, Sr. Ollivander Parece a parte da minha rua Maravilhoso Você vê, cerca de um século atrás Um abelho com um cordão com um cordão com um cordão de ferro foi desaparecido de este mercado Minha grande-aña suspeitou um aluno chamado Richard Jackdall Ele servia como assistente aqui e de repente desapareceu Richard Jackdall? Como um bairro Na verdade, ele era conhecido para frequentar o Alri Nós procurávamos lá, claro mas não encontrou no wand Nós encontramos uma série de statues similar à Jackdall Eu tenho certeza de que eles são mas eu não consigo saber onde eles vão Jackdall foi last heard Titoring sobre algumas páginas com uma map que ele tinha stolen de Peeves Mas, como você pode imaginar O poltergeist foi menos que útil Eu vou ver Eu vou olhar para você Você tem certeza de me muito para ir para ir Ah, você trouxe a esperança para o coração Professor Figg foi certo Você é um aluno incrível e para ir para ir senão Eu tento julgar o que os outros fazem no seu próprio casamento, mas nunca sei o que me ajuda a escravar. Vem aqui, página gostosa! Às vezes parece que todas as ruas levam a Hogsmeade. Revealio! Vou teleportar mais perto, né? Que não dá pra caralho. O que você está fazendo agora? Não dá pra caralho. Revealio! 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 O que é? Pode ser um pesquisa de merlin? Não dá pra caralho? Não dá pra caralho. Não dá pra caralho. Vem aqui! Eu quero usar aquela magia lá. Eu vou dar que trava. Eu vou dar que trava. Eu vou dar que trava. A torre. Eu vou dar que trava. 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 Rebellion Rebellion Vamos para outra aventura Eu tinha o mais perto, por que não mostrou esse aqui que está mais perto? Eu tenho que atualizar a minha plaga de vídeo, está bugando Oh, não. As tátuas que o Sr. Rolivander mencionou, devem estar lá, entre as aulas. Caralho, maluco! Corre, hein! Caralho, elas estão alagando toda velocidade, maluco, tá... Não me importe, Elz. Eu só estou aqui para ajudar uma amiga. Agora, onde são essas tátuas? Accio! Eu melhoro continuar olhando. Eu reconheço essas tátuas. O charme de summoning deve fazer o trabalho. Não há tátuas aqui. Não há tátuas aqui. Não há tátuas. Poder ser o certo tamanho para tátuas. Ou tátuas de tátuas. Isso vai funcionar bem. Não há menino a incredible sådan... Nem os rapos de forma. Já as pessoas éjuagaram uma espécie demente. Soumforderoso. Calcular a um galã, para ela. Inclusive SMP! Ah, aqui é uma oportunidade de suprir. Eu vou tomar isso, obrigado. Eu melhoro continuar olhando. Não há statues aqui. Não há nada. Aqui! Isso vai ser bom. Vamos continuar olhando. Não há statues aqui. Não há nada. Hum, uma mapa. Não parece ser conectado com as páginas. Vamos continuar por agora. Não. Não foi tudo, né? Acho que já foi todos os lados, né? Tudo que tinha que pegar, eu já peguei. Tá bom. Ah... Ah... Accio! Reveglio! Wow... Reveglio! 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 Accio! Reveglio! Reveglio! O que está acontecendo? É isso aí! Reveglio! 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 Mas já não estava em cima, gente. Ah, não. Reveglio! 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 Boa notícia! Se você tem algo para escutar, você encontrou o lugar perfeito. O Senhor! Nossa senhora! O Senhor! É, meu Deus! Que! Na... Eu assurei que eu não tenho isso em mim. Most certinho que eu deixei o momento que eu estava morto naquela caixa. Oh, é uma fonte de fome para seguir aquele mapa. O mapa? Verdade, realmente. Fou naquela página de pêve, disse Pilford. Falei que eu pudesse a garota, mas isso é uma história para outro dia. Então, você pegou um mapa, então seguiu um mapa de pêve, que você pegou de pêve, e seguiu aquele mapa para o seu dom. Onde é que eu percebi que é tão absurdo, mas sim. Por que você se preocupa sobre um antigo pêve? Eu não, realmente. Ollivander faz. É as pêveiras. Deve ser com a pêveira da pêveira? De verdade. Dizem, aqui é uma ideia. Por que você não me conhece na frente do Forbidden Forest? Eu estaria feliz para mostrar você onde encontrar eles. Se que é a única forma para eu conseguir esses pêveiros, eu conheço você lá. Se você não me importar o que é um... bem, meu decapitado esqueleto, a pêveira e a página são seus para o que eu conseguir. Caralho, apareceu alguém aqui do nada. Accio! Rebellio! Tá bom. Tchau! 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 Tchau!